Temos uma boa notícia, né? Falamos aí de queimada, situação de emergência, temos várias cidades inclusive em racionamento, mas temos uma boa notícia porque tem previsão de chuva, tá confirmada essa previsão, né? Tem previsão, gente. Frente fria caminho, tá? Quase no estado de São Paulo, previsão é que a tarde ela chegue na maioria das cidades da nossa região. Podemos ter pancadas isoladas? Podemos, mas a tendência é que a partir de agora essa chuva ganhe mais força ao longo dos dias, tá bom? Que bom. Vamos a imagens ao vivo. E olha só como ela já tá a caminho aqui do estado de São Paulo, esse bolo de nuvens, várias áreas de instabilidade já estão a caminho. A tendência é que a chuva chegue aí no período da tarde e principalmente na faixa leste do estado de São Paulo, que ela deve chegar com mais força. Aqui pra gente, abaixo dos 30 graus, então já dá um refresco. Já é um alívio na secura também, né? Nem fala, porque a gente tava aí com temperaturas bem altas, acima dos 32, 33 graus. Aí o sol nem deve aparecer justamente da combinação do calor e da umidade, então a chuva vai continuar pelo menos até o fim de semana, viu? Foi atualizado então tudo aí, né? Exatamente, atualizado agora pouco inclusive, viu gente? Atualizado pra melhor, inclusive. Exatamente, com mais chuva, ainda bem. E Louveira, então hoje máxima de 27 graus, na quinta e na sexta 28 graus de máxima, com 8 milímetros previstos. E olha no sábado como o volume aumenta bem. Que bom. Vai pra 18 milímetros, então bastante água aí. E olha, trouxe a previsão, pelo menos até o dia 13 de outubro, teremos 68 milímetros de chuva com 9 dias de água pra cair, superando os dias de sol. Então vamos aguardar aí, porque fazia tempo que isso não acontecia e é o reflexo da primavera. Isso aí, então obrigada, viu Thalita, pelas informações. A gente fica na torcida por essa chuva, vou pedir licença aqui. Vai lá, porque teve chuva de gols ontem, que eu tô sabendo.